Falar de mudanças climáticas é falar de saneamento básico. O Brasil é um dos países que mais mata ativistas. Os territórios indígenas, eles protegem mais do que essas áreas que não podem ser tratadas. Justiça climática? Racismo ambiental? Eu sou Luana Genô e toda sexta é dia de Sexta Black. Garimpo em terras indígenas, aumento no desmatamento, rompimento de barragens. Das grandes enchentes a tempestades químicas. No Brasil até o lixo é desigual. Você já parou pra pensar o motivo pelo qual a maior parte dos crimes ambientais acontecem em zonas periféricas? As populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas e faveladas podem te responder. O racismo ambiental refere-se à distribuição desigual de recursos naturais e à ineficiência na capacidade de organização social do Estado. Está fortemente ligado ao aumento de capital de empresas e corporações que se utilizam de recursos naturais de forma antiética e irresponsável. Associado aos efeitos do racismo estrutural, o racismo ambiental é direcionado a grupos racializados que são submetidos à situação de degradação ambiental e arquitetura hostil. Água potável, ar limpo e moradia segura tem que ser um direito de todos na prática. Sejamos antirracistas para além do discurso. E pra falar sobre esse assunto, recebemos Chay Suruí. Ativista e estudante de direito, ela foi a primeira indígena brasileira a discursar na Conferência da Cúpula do Clima, a COP26, em Glasgow. Jovem liderança das causas indígenas e ambientais, ela nos aponta que antirracismo e preservação ambiental tem tudo a ver. Tchay, muito bem-vindo ao nosso Sexta Black. Que felicidade de ter por aqui. Obrigada aí pela presença. Eu que agradeço o convite. E eu tô muito feliz de estar aqui conversando com você. Também tô. Tchay, a gente tem uma pergunta a abriá-las aqui no Sexta Black, né, que vai... serve pra aquecer aqui o nosso bate-papo. Eu quero saber como é que você se autodeclara. Eu me ato, declaro mulher indígena do povo Paité Suruí, que significa gente de verdade em Tupimondé, né, que é a nossa língua, que o povo Paité Suruí que fica na terra indígena 7 de setembro, né, em Rondônia, na Amazônia. Vi, né, que desde a última vez que a gente se encontrou, você tem aí novas tatuagens. Tem algum significado? Eu gosto muito de tatuagens, tenho nove tatuagens, mas a primeira que tem o maior significado a primeira que eu fiz, né, que é essa aqui, que é o marimbom do preto, que é o símbolo do meu clã, que no meu povo nós somos divididos em quatro clãs, Gamep, Gami, Makó e Caban. O meu clã é o clã do Gamep, que é o clã do marimbom do preto, que é o clã dos guerreiros, porque o meu povo, ele é patrilinear, como é que acontece? Eu herdo o clã do meu pai, no caso, meu pai é Gamep, eu vou ser Gamep, e o pai dele era Gamep, então por isso que ele é Gamep também. É assim que vai passando a sucessão dos clãs, mas é o mesmo, todos são marimbom do preto, todos são Gamepei. Sim, e bom, a gente sabe, né, que o Brasil tem liderado os principais rankings de desmatamento e poluição. E aí, como é que a gente passa justamente essa luta por justiça climática, não só para os povos originários, né, que é uma luta dos povos originários, mas que seja uma luta de toda a sociedade? Pergunta difícil, né, porque eu acho que passa por uma questão de conscientização de toda a sociedade mesmo, de entender, por exemplo, que a luta dos povos indígenas é uma luta de todo mundo. Como você falou, a gente fechou o ano passado com o maior desmatamento em 15 anos, então, e a gente teve uma promessa na COP de acabar com o desmatamento até 2030. E, na verdade, o que a gente está vendo são políticas contrárias a isso, né. A gente tem que entender a importância, por exemplo, de demarcar terras indígenas, né, de fazer pressão para que a nossa legislação ambiental seja uma legislação forte, porque um dos problemas que a gente vem enfrentando, por exemplo, é isso, é o enfraquecimento da nossa legislação. Quando a gente fala dessa justiça ambiental, né, ou justiça climática, nós estamos falando exatamente de uma necessidade de a gente oferecer condições para as pessoas que vivem em lugares mais, que são efetivamente mais afetadas por tipos de políticas públicas, elas possam ter garantia de manutenção de sua vida, do seu modo de viver, da sua cultura, e que esses projetos para desenvolvimento industrial, desenvolvimento social, elas levam em consideração também a necessidade que essas pessoas, que essas populações que habitam essas regiões, elas possam sofrer um impacto menor com esse tipo de ação, com esse tipo de política pública. Mas quando a gente fala, por exemplo, sobre esse tema de justiça climática, muitas vezes esse tema ainda não compreende, ainda não abarca o que está acontecendo nas periferias, nas favelas. Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade em ver a questão da justiça climática também associada à periferia e às favelas? Então, eu sempre digo que falar de mudanças climáticas é principalmente falar sobre pessoas, né? A gente está falando de outras pautas também, como a questão do próprio racismo ambiental, que vai afetar principalmente as populações da favela, que são, em sua maioria, pessoas pretas. Aqui nos grandes centros também pessoas indígenas que, quando vêm para a cidade, são marginalizadas, né? Porque quando a gente fala em mudanças climáticas, geralmente as pessoas pensam em que? Efeito estufa, né? A camada de ozônio. Sim, de uma forma muito limitada, talvez, né? E muito difícil, por exemplo, é acordo de Paris, a gente vai falar dos acordos que são feitos na COP, e isso não é acessível para as pessoas que estão realmente sofrendo com isso. Então, a gente tem que fazer que esse debate seja um debate acessível para todo mundo e que qualquer um consiga entender como isso está os afetando, porque isso já está afetando todo mundo. E falar de mudanças climáticas é falar de saneamento básico. O que acontece quando chove em lugares que o Brasil tem um problema muito grande de saneamento básico? Quem tem isso é só quem vive em condomínio. Você sabe que justamente para tentar abarcar uma participação maior das pessoas, né? A gente foi até as ruas ouvir algumas pessoas, a gente também recebeu alguns vídeos, eu queria mostrá-los aqui para você e a gente vai reagir juntas. E é. Eu me declaro como indígena, porque eu sou descendente de índio mesmo, da região norte do Brasil. Santarém hoje é uma das piores cidades com saneamento básico. Então, a gente tem água potável, mas todos esses conflitos com agronegócio, com mineradoras, estão acabando com o nosso ambiente. E isso vai afetar principalmente as populações periféricas, porque são essas populações periféricas que não têm acesso ao saneamento básico. Geralmente, quando a gente vem para a cidade, a gente vai para bairro periférico, aonde esses bairros não oferecem mais condições de boa infraestrutura. Falta de água, a falta de energia. A falta de moradia é uma questão recorrente, porque esses povos são retirados do seu próprio território, principalmente por grilheiros, pela própria mineração, pela soja. Então, há uma saída desses povos, dos seus próprios territórios, e essa é a migração para a zona urbana. E isso acaba acarretando vários, vários problemas, sejam estruturais, sejam problemas ambientais também, e sejam problemas sociais. A discriminação afeta, sim, a população indígena. Ela prejudica, porque classifica, discrimina, e isso não é bom. Eu me senti representada por aquela moça que participou da reunião do meio ambiente na ONU. Eu acho legal que eles tenham se autodeclarado indígenas, porque é isso também. Eu moro na cidade, atualmente. Então, hoje eu sou uma indígena em contexto urbano. E a gente realmente passa por muita invisibilidade, ou então, até mesmo descredibilidade daquilo que a gente é. Ah, você está na cidade? Você não é mais indígena. Ah, você tem tatuagem? Você não é mais indígena. Isso é cultural nosso, sabe? E é isso. E mostrar a resistência dos povos indígenas nesses grandes centros. De mostrar também que existem indígenas, não só na Amazônia, mas tem indígenas na cidade também, que está lutando, que está resistindo. Cada um a seu modo, né? Sim, eu acho que ainda existe muita dificuldade em ver os indígenas em todas as partes, né? E é, inclusive, quando você vai para esse espaço da COPE. Foi a primeira vez que a gente teve uma mulher indígena brasileira nesse espaço, certo? Discursando na abertura. Certo. É a primeira vez que teve uma indígena fazendo a abertura da COPE. E aí eu sempre fico muito reflexiva. Eu fiquei muito orgulhosa, enfim. E isso trouxe uma visibilidade muito grande também para mim. Mas eu sempre penso, nossa, 2021, será que não é tarde demais para eu ser a primeira indígena? Quando que a gente vai estar, de fato, nas salas, nas mesas onde acontecem as decisões? Você notou que da COPE para cá as pessoas têm sido mais intencionais para seguir pessoas indígenas ou ainda falta um caminho, né? Para ver influenciadores para além da Greta? Então, eu acho que sim, existe um maior interesse, né? Com certeza a gente teve uma maior visibilidade para as pessoas indígenas. mas a gente ainda precisa que isso seja amplificado, né? A gente precisa que isso seja ainda maior. Porque é isso. A gente consegue, tem ativistas que trabalham com a questão das mudanças climáticas muito antes do que a Greta. E a Greta tem milhões. E eu não vou falar que a Greta é uma pessoa ruim, não. Conheci ela e ela é uma fofa, tá? E eu acho que não é culpa dela, né? Porque ela mesma, quando estava falando comigo, falou assim, olha, parabéns pelo trabalho de vocês, o que vocês fazem é essencial e a gente sempre vai estar atrás de vocês. Por que isso? Porque a gente está na linha de frente. Queria saber, né, você, a gente está num momento que você mesma traz nos seus relatos muita instabilidade, né? Tanto nas aldeias, como no contexto urbano, né? Um momento de instabilidade política no que diz respeito à pauta de demarcação, etc. E você sofreu diversas ameaças, inclusive. Queria saber como lidar, né? Como você tem lidado com esse contexto de instabilidade, as ameaças, enfim. Primeiro é na internet. Da internet, eu não respondo, não olho. Essa é a verdade. Só estão me dando engajamento. É sério. O problema é quando a gente passa para a vida real mesmo, né? E que é o que aconteceu. Lá na COP eu recebi muitas mensagens misóginas, racistas, mensagens de ódio. E a própria organização da COP ofereceu uma segurança, né? Você quer uma segurança para estar te acompanhando aqui? Caramba, chegou a esse ponto? Principalmente depois da intimidação de uma pessoa do próprio Ministério do Meio Ambiente que veio falar para mim, comigo, né? Me intimidar, falando para que eu não falasse mal do Brasil. E aí isso é um tipo de coisa que não pode acontecer dentro do espaço da COP. E aí, enfim, eles ofereceram essa segurança. Só que eu falei para eles que eu não... Lá eu não achava necessário. A minha preocupação era exatamente quando eu voltasse para o meu território, quando eu voltasse para o meu estado. E foi o que aconteceu. Depois que a gente voltou para Rondônia e voltou para Porto Velho, teve um dia, um pouquinho depois que eu voltei, que a gente foi no mercado. Eu não tenho um carro, não vou a pé para o mercado. Sou ambientalista também. É isso. E aí eu estava voltando do mercado, eram umas 7 horas da noite, eu e meu marido. E aí eu senti que tinha um carro andando muito devagar e meio que acompanhando a gente. Caramba. Só que aí eu falei, será que é só, tipo, uma impressão minha? E aí meu marido pegou e me puxou para o outro lado da rua. A gente já recebeu, por exemplo, visita lá no escritório. Durante a pandemia, a minha mãe, ela teve que sair do estado porque ela estava sendo ameaçada de morte. Eu lembro que, acho que quando eu tinha uns 14 anos, por aí, a gente teve... A minha família teve que ser acompanhada pela Força Nacional durante quase um ano por causa das ameaças que meu pai e minha mãe estavam vindo, estavam recebendo. Então, tipo, a Força Nacional ia me deixar na escola. Sim. Pensando também nesse processo de genocídio indígena, né, que está em curso, a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais mata ativistas. Como seguir lutando diante dessa cena? Olha, pergunta difícil. Eu acho que a gente só tem que seguir lutando mesmo porque... Até porque se a gente não parar de lutar, né, a gente está falando das nossas vidas. Muitas vezes a luta sequer é uma escolha, né, não é uma coisa que eu escolho, é opcional para mim lutar. Não, eu tenho, por exemplo, um invasor aqui dentro da minha casa. Você imagina alguém entrar dentro da sua casa, começa a destruir tudo, ameaça seus filhos, ameaça, sei lá, seus pais. Você não vai fazer nada? Você vai ficar quieto? Tem como não lutar? A militância indígena, ela está o tempo inteiro vigilante. Porque se a gente der mole, né, usando o popular, se a gente der mole, a gente acaba sendo atingido por esse tipo de política, né, que está sendo levada a efeito no Brasil, que normalmente é uma política, de fato, genocida, né, racista, que afeta muito, não apenas as lideranças, afeta todo mundo. Mas as lideranças, como estão à frente, elas correm sempre um sério risco. E você até mencionou no seu discurso, né, sobre essa questão de um engajamento em relação à pauta ambiental como uma forma de adiar o fim do mundo, né, que é justamente a frase do Ailton Krenak, né, o Davi Kopenawa também traz muito essa necessidade de um engajamento ambiental da sociedade como geral, né. Como adiar o fim do mundo, Tchay? Diga-nos. Eu trago, trouxe, né, o Ailton para o meu discurso, não só porque ele é um dos grandes líderes indígenas, mas porque eu vejo também como um dos grandes filósofos que o Brasil tem mesmo, e que traz essa visão mesmo dos povos indígenas de a de ao fim do mundo. A gente tem uma expertise nisso, no sentido de que você imagina que quando foi o contato, por exemplo, o contato do meu povo, a gente conta que eram 5 mil, foram para 250 pessoas. O meu avô contava que morriam tantas pessoas que a gente não conseguia enterrar. Então isso é um fim do mundo, e que a gente conseguiu superar, e que a gente continua aqui resistindo. Hoje o povo Paitá Suruí está chegando a 2 mil pessoas. Então a gente tem essa expertise de conseguir adiar esse fim do mundo através da nossa sabedoria, da nossa visão de mundo também. E eu acho que impedir essa queda do céu, que é o que o Davi traz, passa exatamente pela nossa sabedoria, a sabedoria dos povos indígenas, dessa visão de saber respeitar a vida do outro. E pensando no futuro, você que é filha do cacique Suruí, o cacique Almir Suruí, dá para pensar, por exemplo, na cacique Tchay Suruí? Olha, dá, é muita responsabilidade. Eu acho que o seu Almir ainda vai ficar algum tempinho lá, mas seria uma grande honra para mim se o meu povo me escolhesse para ser líder deles. Porque eu acho que a questão da liderança passa por isso também. Não só... Eu sempre fui uma lider nata, sempre tive ligada, por exemplo, a organizações, a associações, mas você representar um povo é totalmente diferente. O que muda? Porque você tem que, para ser legítimo, aquele povo tem que te entender como líder. E você está representando, fazendo escolhas para todo o seu povo. Porque um dos conselhos que meu pai me deu é exatamente isso, um líder, ele escuta mais do que ele fala. Ele tem que escutar, ele está lá para representar o povo dele. Então ele tem que saber o que o povo dele quer. Ele não está lá para representar os seus desejos pessoais. Sim, e ouvindo dessa liderança que eu tenho aqui na minha frente, ainda dá tempo de salvar o mundo? Dá, eu sou... Às vezes eu acordo pessimista, mas na maioria eu sou muito otimista. E eu tenho que ser otimista porque é para isso que eu estou trabalhando, né? Essa construção e esse processo é para ver uma mudança de futuro, uma mudança no mundo. Então eu não posso desacreditar naquilo que eu mesmo estou fazendo, né? Então eu acredito muito que se a gente conseguir construir e fazer tudo isso junto, a gente muda, sim. Então vamos juntas adiar o fim do mundo. Vamos. Estamos juntas e estamos convocando quem quiser vir junto. Por favor, gente, venho. Para fazer isso acontecer. Venho. Obrigada, Tiai. Eu que agradeço. Foi ótimo mais o nosso bate-papo. Espero que seja mais um de muitos. Espero também, eu adorei. Que bom. Acabou. Mas vê se não esquece. A gente está na TV e no digital. Maratona lá, porque nossa sexta é sempre black. Racismo, toda forma de intolerância deve ser eliminado. Maratona lá, porque nossa sexta é sempre que a gente está na TV e 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 a gente está na TV. Maratona lá, porque nossa sexta é sempre que a gente está na TV e a gente está na TV e a gente está na TV e a gente está na TV.